Olá pessoal, aqui é a Tati e a receita de hoje é de um hambúrguer muito gostoso, cheio de proteína e fibras. É o hambúrguer de soja com cevadinha. Vamos para a receita? Comece deixando a soja, que é essa bolinha aqui, de molho em água com vinagre por no mínimo 8 horas para ela liberar os antinutrientes e hidratar, ficando assim que nem um feijão. Dê preferência quando for comprar a soja, que ela seja não transgênica, não pode ter aquele símbolo com T grande na embalagem. E se for orgânica, melhor ainda. Depois desse tempo, lave bem os grãos com água limpa e leve para cozinhar na pressão até ficar macia. Não vou falar o tempo certo, pois depende de cada panela, mas como o grão está hidratado, cozinha bem mais rápido. Aqui tenho a cevadinha, que é um grão integral obtido da cevada. Ela não precisa necessariamente ficar de molho, mas é sempre bom, pois também ajuda na digestão e a cozinhar bem mais rápido. Só cozinhar em panela normal, com bastante água limpa até ficar macia. Com tudo cozido, coloque no processador a soja, se quiser tirar alguma dessas pelinhas, pode ficar à vontade. Vai a cevadinha, o alho picado para facilitar bater, a levedura nutricional, que é opcional, mas dá um gostinho todo especial. Farinha de linhaça ou de chia, aqui eu triturei as duas juntas para ter o benefício das duas. Cheiro verde, que é a salsinha e cebolinha. Sal e vou colocar o chimichurri seco, que é muito gostoso. Azeite e páprica defumada. E é só bater bem tudo até ficar moldável. Massa pronta. Você pode moldar puro assim, ou fazer uma casquinha como vou fazer aqui. Tempero a farinha de rosca com sal, unto as mãos com azeite para facilitar, e moldo os hambúrgueres de tamanho médio, mais ou menos do tamanho da palma da minha mão. Ajeito as bordinhas para ficar bem bonito, e passo na farinha de rosca. E vai para a assadeira. Ou untada com um pouco de azeite, ou com um tapete de silicone que uso sempre e acho muito melhor. Vai assim até a massa acabar, e sempre passando azeite na mão se necessário. Todos prontos, leve para assar em forno pré-aquecido, a 230 graus por uns 7 ou 8 minutinhos de cada lado, para deixar bem douradinho. Prontinho! Se preferir, pode dourar na frigideira com azeite também. Aqui vou servir simples, com uma saladinha e vinagrete de chuchu maravilhoso, que já ensinei aqui no canal. Dá uma conferida! Veja como a textura fica bem firme, fica perfeito para comer com pão também. Falando nisso, vou fazer um assim também. Bem simples, com tomate, maionese, mostarda, barbecue, alface e picles. Fica incrivelmente bom! Gostou dessa receita de hambúrguer de soja com cevadinha? Então dá o like aqui embaixo, e deixa nos comentários qual que é a receita de hambúrguer você quer ver por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para receber sempre receitas deliciosas como essa. Tenha um ótimo dia! Um grande abraço! E tchau, tchau!